Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui no Se Falar Eu Silveira. E hoje eu vou mostrar para vocês como vocês criam o seu próprio Mi no Nintendo Switch. Então vem comigo porque esse vídeo está bem bacana. Lembrando que se você está sendo gravado em 4K, então você vai poder assistir esse tutorial tranquilamente, ok? Bom, primeiramente estamos aqui na página inicial do Switch, para quem não sabe esses aqui meus jogos do Switch, né? Eu tenho bastante jogo aqui, inclusive o Nintendo Entendinho aqui. Mas para você criar o Mi é muito simples, quando você criar a sua conta e se conectar a sua conta da Nintendo Workshop, né? Que é a Nintendo eShop, você vai conectar aí e tal, bonitinho. E aí você vai ter nessa tela aqui, e aí como vocês podem ver aqui no parte da perfil do seu Mi. Aqui no parte do Mi do seu perfil, você vai vir aqui em... deixa eu lembrar onde ficava... Ah, vamos, só... Caraca, o Zip está jogando o... ah, não, o Demons. Veja, você vai fazer o seguinte, você vai ter que vir... Ah, lembrei. Perfil. Você vai vir no seu Nectars. Mi. E você vai vir aqui lá embaixo. Mi, escrito Mi. Você vai selecionar. E aqui já temos o Mi. Caso o seu não tiver o Mi, você clica em criar o novo Mi. Ok? Então, você cria o novo Mi. Você vai começar do zero, criar um Mi ou colocar um Amiibo para o seu Mi. Se tiver um Amiibo, você pode utilizar ele como o seu próprio Mi. O que eu vou usar nesse vídeo é criar do zero. Então, vamos clicar em criar do zero. Escolhe qual que você vai querer. Se você é menina, você coloca rosinha, você coloca masculina, você coloca azulzinha. Eu vou colocar azul, né, o nosso Mi. E aqui já temos a tela inicial do Nintendo Wii, que é basicamente a Wii Motor, que é onde você coloca e cria o seu próprio Mi. Então, aqui você pode personalizar o seu Mi à vontade. Então, aqui temos várias categorias de cabelos, categorias aí que você pode usar para você criar. Inclusive, eu vou ter que criar aqui um novo Mi aqui só para a gente identificar. Vou criar o meu Mi aqui. Vou fazer assim, ó. Escarar a pesuda dos seus amigos. Aqui os caras vão me xingar até. Vou colocar aqui o cabelinho normal. Aqui você pode ir com o R, o L. Você pode mudar a cor, né? Você pode mudar a cor do seu cabelo, que você quer. Eu vou colocar aqui, cara, meu cabelo vai ser azul. Eu vou personalizar um personagem do Zérico para mostrar para vocês como que faz. Aqui você personaliza o olho, né? Você cria o olho aí que você quer. Posição do olho e a cor do olho. Vou colocar aqui a cor... Vou colocar aqui a cor verde. Top aqui, né? Vamos fazer um bagulho mais simples. A gente mostrar para vocês. Dá para vocês criar bastante coisa, pessoal. Bastante Mi. Aí você pode, com o rotacionado aqui, você pode rotacionar a câmera. Você pode ver onde contar o Mi e tal. As paradas cinco. Aqui você pode criar o meuzinho certinho. Beleza? Vou criar aqui o meuzinho normal. Eu vou colocar aqui a cabelo preto, né? Não, marrom, acho. Cabanetinho. Olho, eu vou deixar marrom também. Calma. Marrom. A boca eu não vou deixar, não precisa mexer. A nariz também não. Sobrancelha também não. Rosto. Eu vou deixar a bolinha. Beleza bonitinha assim. Aí a gente vai em faciais. Eu vou colocar aqui um bigodinho. Vou colocar uma barbiche. Aqui, mais ou menos. Deixa eu assim, eu acho. Colocar assim. Vou em cor. E vou criar aqui a cor marrom. Deixa eu ver como é que é marrom. Esse daqui, né? Esse daqui. E aí você pode personalizar. Aqui você pode criar um apelido para o seu Mi. Dez características do seu Mi. Eu vou colocar aqui de... Eu vou chamar esse Mi de... Vou criar um Mi para o meu pai. Gabriel. Gabriel. Aqui, ó. Eu vou colocar de... Mano, eu vou criar um Mi aqui chamado de... X... Ray... Tree. X-Ray, tia. Eu sei se chamar o Ray Shades. Você vai clicar em pronto. Ah! E aqui você pode mudar as faces também, né? O seu Mi que você quer deixar o seu Mi desse jeito. O Ozi também. Você pode colocar a pose que você quer que o seu Mi fica. E a editar o Mi. Você pode editar também o Mi. Aqui, ó. Em gênero. Você muda o gênero, né? Certo? E aqui no corpo você pode aumentar o tamanho do seu Mi. Que eu gosto de usar. Eu gosto de deixar. Fazer o mesmo assim, ó. Por causa que eu sumir aqui. Um pouquinho, ó. Do que o Word. Mais ou menos assim. Mais ou menos aqui, né? A cor do vestimento. Eu recomendo você colocar a cor que você conselhere. Se o Mi. Eu vou colocar aqui de... Azul mesmo. E eu vou dar um pronto aqui. Você vai me perguntar. Uriel, mas como que eu faço pra poder usar esse Mi no Mario Kart? Eu vou dar um exemplo no Mario Kart, tá? Ou no Mario Maker. Ou algum jogo aí que precisa do Mi. Bom, pra você. Eu vou dar um exemplo no Mario Kart, tá? Você vai clicar OK aqui. E aí você já tem o seu Mi aqui, tá? Tá certinho aqui. Lembrando que você vir aqui no Arthus Mi, tá? Vai ter todos os Mi's que você criou. Então aqui tem a tela inicial dos Mi's que você criou. Então aqui temos o Mi e o Mi. E esse aqui o Mi que a gente criou. Que vai ser agora o nosso Player, tá? Bom, beleza. Então aqui já temos o nosso Mi. Você precisa estar conectado na internet. Se você não sabe como que faz isso. Eu vou fazer um vídeo brevemente no canal ensinando como configurar a internet do Switch. E agora eu vou ensinar a mostrar pra vocês aqui no Mario Kart 8. Pra mostrar pra vocês. Eu vou colocar no seu Mi, certo? Então vou clicar aí no seu Mizinho. Certinho. Então vamos lá iniciar aqui o Mario Kart 8. Eu vou colocar aqui no modo single play mesmo, tá? Caso você quiser jogar online, você consegue jogar online também, tá? Vou mostrar só pra mostrar pra vocês aqui como que faz, tá? Eu vou, por exemplo, eu vou jogar online, vai jogar online aqui. Esperar aqui. Lembrando que pra você jogar online, você tem que ter conectado no Wi-Fi, tá? Então você vai em Mundial, jogar corrida. Aí você vem aqui, pessoal. Nesse ícone Mi, você ativa o Mi que você criou. Que é esse Mi aqui. E aqui você pode, como se tiver Amiibo, você pode comprar na eShop também. Mas caso você tiver Amiibo, você consegue conectar, Você consegue criar aí o seu próprio Networks. Vou colocar aqui, né? Mizinho. E aqui você pode escolher qualquer carro que você queira. Mas na verdade você vê aí qual carro você curte e tal. Eu vou jogar com o card do Mario Kart. Eu vou jogar com o card do Mario, 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 Mario DS. Então aqui eu vou colocar aqui, ó. Vou jogar aqui o modo pra vocês verem como que é, tá? O bagulho. Pode ver um monte de gente aí, ó. Tem pessoas da Países Baixos, Austrália, França, Europa, Borussia, Estados Unidos e o outro ali que eu esqueci o nome. O modo online, pessoal, eu quero trazer sério. Eu quero trazer live jogando esse jogo. Mas eu já trouxe live no canal, né, gente? Mario Kart Show. Oi, doutor. Mas eu quero tentar trazer uma gameplay jogando com o Christian, cara. Jogar Mario Kart Online com ele, velho. Vai ser bem engraçado, mano. Tirar um Jesus pro Christian. Vai ser bem engraçado, mano. Nossa, isso é muito bom. Mas eu vou esperar aqui, pessoal, o jogo iniciar, né? Na verdade, os caras têm que terminar aqui a corrida. Esperar os caras terminar a corrida aqui. Tá na primeira volta ainda. Então vamos fazer o seguinte. Pera aí. Na edição eu corto, pessoal. Essa parte. Bom, vamos fazer o seguinte. É que vai demorar pra colocar aqui. Vou colocar no jogador só pra gente testar mesmo o Mi, tá? Fica mais fácil. Vamos aqui no Mi. Adicionar o nosso Mi. Clico aqui no Mi. Beleza. E agora vamos adicionar aqui o carrinho que você quer. Vou colocar aqui o carrinho normal. E eu vou adicionar aqui. Vou entrar numa corrida qualquer. Eu vou entrar aqui na... Calma. Aqui na taça Gugumelo. Taça não. Taça Flor. E eu vou mostrar pra vocês que o Mi já tá... Já está funcionando, tá, pessoal? E aí, ó. Estamos aí, ó. Circuit. E aí nosso Mi já está dentro do jogo, pessoal. Agora você vai aproveitar o seu Mi dentro do jogo. Ah, Uriel, mas eu não consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso no Mario Maker 2? Consegue. Eu vou comprar o Mario Maker 2 pra fazer o tutorial no canal. Ensinando a mexer no Mario Maker, ensinar como ter a fase, como complicar o jogo, como complicar a fase. Parada assim, bem legalzinha. A gente mostrar pra vocês, 100% aí, confiável. E vocês aprenderem aqui em Switch. Quem não tem Switch, quem não tem Switch também, que em caso vocês comprarem o Nintendo Switch, caso vocês vão comprar o Nintendo Switch e não saber fazer as coisas, eu já tô ensinando vocês aqui no canal pra ter videozinho bacana aí, tutorialzinho bacana pra vocês, ok? Lembrando que eu não vou ensinar vocês a mexer em emulador, apenas no console mesmo, com o nosso querido grande youtuber aí, que eu vou deixar na tela pra vocês o nome do maluco. Cara, ele falou assim que não vale a pena fazer em emulador, vale a pena mais mexer no console. Inclusive, eu vou ver se eu pego o Nintendo Wii U também, pra gente fazer um tutorial de Nintendo Wii U, desbloqueado, logicamente, pra poder fazer algumas coisas e ensinar vocês como baixar jogo no USB Help e colocar no Wii U, né, console original, tá, pessoal? Lembrando que não vou fazer em emulador, vou fazer em console. Eu quero fazer isso daqui porque eu vi uns caras fazendo isso na internet e pega tipo 3, 4 mil visualizações e eu falei, mano, eu preciso fazer isso aqui no canal. Esse meu canal é focado em gameplay, então o canal precisa fazer isso daí urgentemente, essa parada. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo, deixa o like nesse vídeo se você curtiu esse vídeo, deixa os comentários que você achou desse vídeo, beleza? Muito importante aí a divulgação do canal, comenta aí se vocês curtiram esse tutorial, se vocês querem que eu ensinar alguma coisa no Nintendo Switch que vocês não saibam, no caso, vocês querem ensinar como colocar online, como jogar Mario Kart online e tal, assim, né, como comprar jogo no Nenshop, como comprar jogo no Nenshop com as moedas coins, né, aquelas moedas do Switch, né, moedas de coins, ensinar como comprar gift card de Switch pela nuvem e tudo mais, configurar no Switch. Tá bom, vou fazer uns tutoriais assim, pra vocês aprenderem, galera que tem o Nintendo Switch, vai querer, caso quiser aprender, não sabe como que mexe, eu vou ensinar vocês, né, certinho aí, pra vocês, ok? Lembrando pra vocês que eu quero também comprar o Nintendo, o Nintendo Wii U e também o Xbox Series S e o PS5, né, pra fazer tutorial também aqui no canal, jogando algum joguinho, fazendo unboxing e tudo mais, pra vocês, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou, fui!